14 de dezembro de 2015, e exatamente às 16 horas e 40 minutos, o canal chega a marca de 5 mil inscritos. Uma marca não tão esperada no início, mas que em apenas 6 meses foi conquistada. Mais de 150 mil visualizações totais no canal nessa data. Então isso foi tudo conquistado, graças a vocês inscritos que não sempre estavam nos ajudando, deixando seu like, comentando, mandando vídeo para os seus amigos, ou até só lá olhando o vídeo. Então muito obrigada a todos vocês, tá? Isso é muito importante. E eu não poderia deixar vocês inscritos, nem vocês parceiros, fora do especial de 5 mil inscritos. Então eu coloquei alguns inscritos, alguns parceiros que mandaram o vídeo, e eu coloquei aqui num grande especial para vocês. Então fiquem aí com esse vídeo, tá? Muito obrigada a todos vocês que mandaram para o especial, beleza? Então deixa seu like, pessoal, e vamos que vamos para o nosso especial. Tchau! 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 E aí, JNCJ, eu sou o Brian Doze, criador da textura e do mod, e aí que fiz para o seu canal. E aqui, nesse vídeo especial seu de 5 mil inscritos, eu vou te desejar um feliz 2016, e parabéns por essa meta incrível que você alcançou de 5 mil inscritos. 5 caras. Parabéns aí pelo seu esforço aí de postar vídeo diário, eu não posto vídeo diário, mas eu sei que é difícil, né? Tem que dar duro, por causa de conteúdo. Eu não posto 5 vídeos diários, mas eu posto 4 vídeos por semana, já é difícil, né? Mas imagina vídeos diários igual você faz. E eu espero aí que até no final do ano você alcance 30 mil inscritos ou mais aí, que você não pare de crescer, porque parabéns pelo seu esforço, e é nóis. Hashtag Família JN. 5 mil inscritos! 5 mil inscritos! Parabéns aí, JN, pela marca de 5 mil inscritos. Cara, tu merece, tu é um youtuber muito bom, eu admiro pra caramba seu trabalho, e tu vai muito longe de continuar assim, cara. Parabéns aí, falou, fui! Raquel Insano, eu tô aqui no canal do JN pra dizer a ele, os parabéns aí pelos 5k inscritos, eu acompanho ele desde o canal de tutorial de 2014, então faz muito tempo, e ver ele com 5k inscritos hoje, dá mó orgulho, tá ligado? Então é isso aí, parabéns, cara, que você cheguei suas metas de 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, ultrapassa o pedipar, e é isso aí, tamo junto nessa jornada. Ai, já que eu tô aqui também, eu queria dar uma divulgadazinha no meu canal, beleza? Passe lá no canal do Lucas Insano, enfim. Oi, tudo bom? Eu sou... Meu nome é Fox, beleza? Na verdade, meu nome não é Fox, meu nome é Victor, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tenho um canal, o nome do meu canal é Fox, 9Gamer, passa lá, deixa a sua avaliação lá nos vídeos, se inscreva, porque vai ajudar muito. Eu não tô aqui pra falar do meu canal, eu tô aqui pra falar do JNCJ, amiguinho aí que completou 5 mil inscritos, Eu tô gravando esse vídeo aqui pra mandar pra ele, e... parabéns, você merece muito, cara, é... parabéns por essa meta, né? Que é 5 mil inscritos, você merece muito, eu acho que o áudio tá meio ruim, porque minha voz é ruim, e o ventilador tá ligado ali, mas não importa, tá ligado? Isso aqui é pra dar os parabéns pra o JNCJ, de novo eu tô falando isso, né? Então, falou, parabéns, e tchau! Parabéns pelos, né, pelos seus 5 mil inscritos, você merece muito mais, te acompanha faz muito tempo, e valeu, e falou! Bom, people, não sou o Goku, meu nome é Betty Black, não se espantem, eu sou feio assim na câmera mesmo. Bem, eu vim aqui pra, primeiramente, agradecer vocês, por ter ajudado o JNCJ, a conseguir esse tanto de inscrito, que ele tem hoje, e JNCJ, mano, cê é uma linda, cê é um exemplo de youtuber, porque cê teve 4 canais, nenhum deu certo, mas agora cê conseguiu, ultrapassar os haters, não existe mais haters no seu canal, é, tem aqueles filha da puta, que dão sempre 3 deslike, mas, isso aí, é gente idiota, sem ter o que fazer, e, bem, acho que é só isso que eu tenho que fazer, né, agradecer os inscritos, que eu sei que vai ter muita gente nesse vídeo, ainda, pra agradecer os inscritos deles, e antes de dizer que eu sou Tarzan, e moro no meio da mata, olha aqui, tô gravando no meio, da mata mesmo, eu tô gravando aqui, porque, minha casa tá muito barulhenta, vieram muita gente pra cá, e, eu não tive muita condição de gravar não, lá dentro de casa, e também que eu tenho, meio que vergonha, eu nunca fiz um vlog, esse é o meu primeiro vlog, então, se tiver mal, me desculpem, falou, então, meu irmão, tô passando essa pergunta, parabéns pelos seus, 5 mil inscritos, então, é isso, velho, parabéns mesmo, então, eu mando, tô dando aqui, parabéns, a pro NJNCJ, pelos seus, 5 mil inscritos, e parabéns, e aí, JNCJ, parabéns a você, por ter chegado a esses, 500 inscritos, né, tô fazendo esse vídeo aqui, rapidinho, só pra parabenizar a você, que dizer aqui, dizer pra todo mundo, que você merece mais, merece 10, 15, 20, 25, 100 mil, e chegar a um milhão, então, espero que você chegue, a essas metas aí, muito bom, muito rápido, esse foi o vídeo, só pra dizer, que você merece muito, e tamo junto. Fala aí pessoal, que fala, é o Giosau, isso aqui, pra parabenizar o canal, JG, fala aí pessoal, do canal, o J, fala aí pessoal, do canal, o JNF, para com essa porra aí, meu irmão, fala aí pessoal, do canal, JNCJ, só que pra parabenizar, o canal que agora, está com, 5 mil inscritos, é isso mesmo, parabéns, que tem aí, inscritos, que nos ajuda muito, beleza, é isso aí, velho, o canal, o JNF, é isso aí, beleza pessoal, então, é isso aqui, um abraço, do seu amigo, Raze, rumo aí, aos 6 mil inscritos, beleza, valeu, parabéns aí, JN, 5K, fala JNCJ, beleza, tudo bom contigo, mano, então, parabéns aí, pelos 5 mil inscritos, e agora, rumo a 10K, vambora, fala, é nóis, fala garoto, pra quem fala, é o Felipe, então, eu queria mandar um abraço, para o GNCJ, que está com 5K, então, esse vídeo aqui, é para o especial dele, de 5K, eu espero um dia, chegar ao 5K, então, é isso aí, então, feliz 5K, então, é isso aí, e boa sócia no seu futuro, falou, sim, já tinha, eu quero aparecer, uns 5 mil inscritos, eu apoio você, desde os 100 inscritos, mano, e, eu estou com 5, mano, seus inscritos, apoio eu, lá, mano, é, cheguei a 5 inscritos, agora, mano, o sonho chegar, onde o Rezende está, ou o fã, e, e até você, mano, valeu, tchau, pessoal, aqui é o Matheus, estou aqui só para dar os parabéns para o JNC, que está completando, 5 mil inscritos, estamos juntos, JNC, esses vídeos que vocês me mandaram, me incentivou cada vez mais a trazer vídeos para vocês, muito obrigada pela força, rumo aos 10 mil inscritos, a meta agora é dobrar a média, 5 mil, vamos para os 10, e vamos que vamos, galera, manda o canal para todos os seus amigos, e vamos lá, falou, muito obrigada, e vamos lá, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho